Levante suas mãos e aplauda aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aleluia! Exaltamos o Teu Santo Nome, Deus! Estou subindo pra um lugar mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e em meus olhos eu vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é... Estou subindo pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim, E os meus pés estão no caminho, estão no caminho da verdade e da vida, aleluia! E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio, não me desvio nunca mais, vou avançar com você, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, vou avançar com você, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é... Vou avançar Meu alvo é Cristo, declare Meu alvo é Cristo Meu alvo é Eu vou avançar Vou avançar Ninguém vai me perder Meu amor Meu amor É Cristo Vou avançar Ninguém vai me perder Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar Eu vou te perder Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Aplauda bem forte O nosso Deus Nosso alvo O alvo da nossa adoração Nessa noite Aleluia, Deus É tudo para nós É tudo para nós, Senhor Posso viver Posso viver Posso viver Viver o que canto Mostrando o aluno Que te adoro, meu Deus Te agradeço, Senhor Liberi o teu louvor Todo milho que carrega O teu canto Eu proclamarei Eu proclamarei Cada dia Cada dia Te adoro, meu Deus Te adoro, meu Deus Mostrando Mostrando o aluno Mostrando-me Que te adoro, meu Deus Te adoro, meu Deus Senhor, viverei com o Teu louvor, como um espírito que carrega o Teu santo nome, eu proclamarei, porque tanto viverei cada dia, te adoro meu rei. Te exaltamos, Senhor, Te adoramos, Pai, obrigado pelo Teu amor, Senhor, o Teu povo Te adora nessa noite, Deus, Te exaltamos com tudo que há em nós, Pai, com todo o nosso coração, queremos declarar a Ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que eu Te adoro, meu rei. Você pode declarar isso? Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que eu Te adoro, meu rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que eu Te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei com o Teu louvor, como um filho que carrega o Teu santo nome, eu proclamarei, porque tanto viverei cada dia. Te adoro, meu rei, eu Te adoro, meu rei. Te adoramos, Senhor, Te adoramos, Deus. Tome a sua Bíblia agora, levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder, bem alto. Sua Bíblia pode estar no seu iPhone, no seu iPad e até dentro do seu coração. Então, levante, vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor nesta noite vai ser dividida pelo pastor Luciano Subirá. Eu sei que Deus, mais uma vez, estará falando com todos nós. Mas eu queria deixar também uma oportunidade para os irmãos. Toda segunda-feira, nós temos dois cultos à noite. Um deles, às 19h30, 19h30, lá no tabernáculo, chamado Culto do Bom Samaritano. É uma reunião bem específica para quem está desempregado, pessoas que não estão trabalhando. Semana passada, nós tivemos quase 300 vagas de emprego. Ou seja, no meio de tanta crise, é uma reunião só para abençoar, edificar as pessoas e mostrar as vagas de trabalho. Não é só para crente, não. Pode trazer espírito, católico, macundeiro, qualquer pessoa. Queremos é abençoar mostrando as vagas de trabalho que recebemos. Mas às 20h, aqui, amanhã, nós teremos o culto CRI, que é cristão empreendedores. Mas amanhã, quem estará ministrando vai ser o pastor Luciano Subirá. Como a capela, nós só temos ali 600 lugares, então, transferimos essa reunião para aqui. Vai ser aqui amanhã, essa reunião. Mas aí você pensa assim, mas é só para empresários, pessoas que... Não, se você tem um carrinho de pipoca, amanhã você pode ter 10 carrinhos de pipoca. Se você hoje tem um táxi, amanhã você pode ter uma frota de táxi. Mas é para toda a igreja, é para toda. Porque muitas vezes as pessoas já querem começar pulando lá em cima. Então amanhã, às 20h, essa reunião é para todos. Amanhã a reunião do CRI vai ser aqui. Olhe para o irmão que está ao seu lado, fale com ele, meu irmão. Amanhã, se você estiver vivo, o melhor lugar para você estar é aqui, às 20h. Você não vai se arrepender. Mas fale para ele, você não vai se arrepender. Quantos estão prontos para receber a palavra do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Você pode sentar. Eu queria destacar o seguinte. Talvez você ainda não tenha nem o carrinho de pipoca, mas sonhe em se tornar um empreendedor um dia. Você também é nosso convidado. A palavra que eu vou compartilhar amanhã, o tema é negociando com Deus. Você vai entender amanhã. Eu creio que vai ser algo especial. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Tivemos o fim de semana participando do Congresso Família em Foco. Foi um tempo especial, abençoado. Antes de começar a pregar e compartilhar o que Deus colocou no meu coração, eu queria só aproveitar para fazer uma propaganda. Daqui a um mês, é um mês, não é? Do dia 4 ao dia 7 de junho, nós teremos a Conferência do Espírito Santo aqui na Lagoinha. E nós conseguimos um cara muito legal para vir ministrar. Ele vai estar ministrando um evento de jovens da nossa igreja. É uma conferência que acontece na mesma ocasião, que é o Desperta. Mas nós abrimos mão uma noite, decidimos compartilhar com o Carisma e com o Lagoinha. É o Todd White. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse cara, mas ele é fantástico. A forma como ele se move no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a simplicidade, a contundência com que ele se move nos dons. É um evangelista das ruas, desse que demonstra Jesus pela ação e a manifestação do poder de Deus. Eu tive o privilégio de vê-lo numa escola do evangelista Reinhard Bonn, que ele estava no meio da equipe. Foi uma das pessoas que mais nos impactou. E a gente conseguiu trazê-lo e vamos dividi-lo. Ele vai estar uma das noites. E depois de falar tão bem dele, eu também venho junto. Agora eu perdi a empolgação de dizer que venho junto. Mas vai ser um tempo muito especial e eu quero encorajar você, porque vai ser uma oportunidade especial e você com certeza não vai se arrepender. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou falar já, porque eu não sei como é que vai terminar depois. Eu trouxe comigo alguns livros hoje, que vão estar à disposição no final da reunião, ali na tenda da bênção. por aquele preço especial de cinco reais o livro, em cinco parcelas de um no cartão de crédito. Eu não tenho muitos títulos ali, mas nós temos ali o livro de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Esse livro está relacionado com a palavra que eu vou compartilhar hoje. Temos ali também, nessa mesma linha, o livro do Dwayne Roberts, uma coisa, buscando corajosamente tudo aquilo que é importante. A gente vai ter ali à disposição, no final do livro, a outra face dos milagres. Esse livro fala sobre buscar a Deus. Para onde eu mostro? Para cá? Fala sobre buscar a Deus, não apenas por causa daquilo que Ele faz, mas principalmente por causa daquilo que Ele é. Quem busca a Deus só pelo que Ele faz vai acabar perdendo o que Ele é. Quem busca a Deus pelo que Ele é, inevitavelmente vai ter o que Ele faz. Temos ali o livro, O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Esse tem sido um dos princípios mais poderosos que eu tenho tido contato e podido praticar e tem sido algo revolucionário. Nós temos o livro, O Conhecimento Revelado, que fala a respeito de você entrar no lugar de entendimento espiritual e de revelação da Palavra de Deus. E temos ali também outros dois livros. Um deles foi lançado agora no Congresso de Louvor e Adoração do Diante do Trono, um prefácio da Ana Paula, Dia e Noite Sem Cessar. Como entender e se envolver no movimento de oração e adoração contínua. Tanto o livro Uma Coisa, como esse Dia e Noite Sem Cessar, e o DNA do Nazireu, que é do Lu Engel, o fundador do Decol. Esses três são lá do IHOP, de Kansas City, que é a sigla para International House of Prayer, ou Casa Internacional de Oração. A gente tem sempre destacado que esses irmãos já estão há mais de 15 anos orando e adorando a Deus 24 horas por dia, sete dias por semana. Eles têm mais de mil obreiros se revezando em turnos na casa. É algo muito especial. Mas, para mim, além dessa visão de oração e adoração, eles têm uma visão muito forte de paixão por Jesus, de intensidade na busca de Deus. E eu creio que esses materiais podem te abençoar. Os outros livros não são os meus. Eu não tenho como vendê-los a cinco reais. Nós temos os custos de tradução, Royalty, Internacional. Então eles vão estar sendo vendidos a dez reais. Mas também naquela situação. Se estiver muito difícil para você, a gente parcela em cinco de dois. Que a intenção é te abençoar e colocar uma ferramenta na sua mão. Amém? Vira para o irmão ao seu lado. Faz aquela melhor cara de crente que você puder. Fala que Deus vai falar o seu coração. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 até o 17. Eu não dei os versículos antes. João 21, de 15 a 17. O texto sagrado diz assim, Depois de terem comido, Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, Amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, Tu me amas? E Pedro lhe entristeceu-se, Por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Pai, nós queremos declarar mais uma vez A nossa confiança na ação do Teu Espírito Santo. Para que a gente não tenha apenas uma exposição, Um discurso, Uma palestra. Mas que a Tua palavra chegue vivificada Por revelação, Pela ação do Espírito Santo. Com aquela aplicação e aquele trato personalizado, Que só o Espírito da verdade pode fazer. E que o Senhor encontre em nós um coração responsivo, Vulnerabilidade, Para que a gente receba mais do que informação. Para que a gente se permita ser tocado pela Tua palavra. E receber, de fato, a ação do Senhor. O propósito para o qual a Tua palavra está sendo liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus tem me incomodado muito nos últimos anos A falar sobre esse assunto. Talvez essa é uma das mensagens que eu mais prego e repito. Nas minhas andanças e viagens por esse Brasil e fora dele. Porque há 21 anos atrás, Na verdade, entre o final de março e o começo de abril de 1994, Eu estava, na verdade, no início do meu ministério pastoral. Há poucos meses, pastoreando e à frente de uma igreja. Eu morava em Guarapuava, no interior do Paraná, na ocasião. E eu lembro que nós tínhamos o culto do domingo. Uma reunião só na época. Uma reunião na terça-feira à tarde. Que nós começamos pensando principalmente nas irmãs, Cujos maridos não eram convertidos. Tinham dificuldade com o horário do culto do domingo à noite. E a gente queria poder tocá-las. E tínhamos uma reunião de ensino na quinta-feira à noite. Nem o culto da moçada no sábado tinha ainda. Estava há poucos meses ali como pastor. E eu lembro que no final de uma reunião da terça-feira, me procura a irmã Maria. A irmã Maria era alguém que tinha sido impactada pelo poder de Deus em uma das nossas reuniões. Ela chegou com uma situação séria de um câncer muito complicado. E o Senhor a curou de uma forma instantânea. Foi algo assim espetacular o que Deus fez em favor da irmã Maria. Obviamente, a irmã Maria se converteu. E com o impacto do que ela experimentou, toda a família foi ganha para Jesus. O que Deus fez em toda aquela casa foi uma obra linda. O esposo dela, eu gosto sempre de destacar isso, era um camarada que vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Mas Deus também o alcançou e o salvou. Eu, de vez em quando, para tentar explicar o tanto que ele bebia, eu costumo brincar que do golinho que dá para o santo, o santo morreu de cirrose. Você tem uma ideia. Mas Deus salvou toda aquela família, obviamente, pelo impacto de toda essa ação de Deus. Eles se tornaram pessoas muito dedicadas ao Senhor. Irmã Maria era uma pessoa de um coração enorme para Deus. Se tornou uma mulher de oração, fervorosa, dedicada, crente de verdade. E nesse dia, no final da reunião, percebo a irmã Maria me rodeando. Ela era uma pessoa muito tímida, introvertida. Eu deduzi que ela estava tentando uma oportunidade de se aproximar e falar, e tentei facilitar as coisas. Eu falei, irmã Maria, você quer falar alguma coisa? Ela se aproximou e falou, sim, pastor. E ela começou dizendo, eu tenho certeza que eu não estou louca, pastor. Quando ela falou isso, minha vontade era brincar. Que nenhum louco acha que está louco. Então, achar que não está louco não é nenhuma garantia de que não está louco. Mas eu vi que ela estava muito tocada, emocionada. Eu acabei pulando essa parte. Falei, por que a senhora está me dizendo isso? E ela me contou a seguinte história. Ela diz, domingo à noite, enquanto nós estávamos no momento do louvor e adoração, ela diz, pastor, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. O barracão que nós usávamos, que tínhamos alugado para começar a igreja, ele tinha todo o telhado, era uma estrutura, tesouras de sustentação, eram todas de ferro, de metal. O telhado era de zinco também. Ela diz, durante o louvor, eu levei um susto enorme, porque eu vi um barulho de metal retorcendo. E ela diz, eu olhei para cima, imaginando que o telhado estava caindo, que o telhado estava vindo abaixo, porque era um barulho muito forte de metal retorcendo. Ela diz, mas quando eu olhei para cima, para ver o que estava acontecendo, ela diz, meu susto foi maior ainda. Ela diz, eu vi o telhado da igreja se abrir, de fora a fora, pela metade. Ela diz, metade enrolou para um lado, como quando você abre uma lata de sardinha, metade enrolou para o outro. E ela diz, eu estou, pasmo, assustado, olhando o céu acima de nós. Ela diz, pastor, de repente os céus se rasgaram e também se abriram. E ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10 mil vezes o sol. Ela diz, eu vi os anjos à sua volta. Ela diz, um dos seus braços estava estendido, a mão aberta. E ela diz, quando eu olhei aquela mão, quando eu vi, não apenas uma marca, mas um buraco naquela mão. Ela diz, eu sabia exatamente que era o Senhor Jesus. Ela diz, o outro braço não estava aberto ou estendido para o lado. Na verdade, estava estendido para a frente, a mão fechada, o dedo em riste, apontando na nossa direção. Ela diz, pastor, então ele falou. E ele fez, por três vezes, a mesma pergunta. E a pergunta que ele fez foi, tu me amas? Ela diz, eu demorei para entender que aquilo era uma visão, porque para mim era algo tão real, tão real. Ela diz, o tempo todo eu imaginava que era algo literal acontecendo. Ela diz, eu chegava, olhava a volta e me perguntava, ninguém está vendo o que está acontecendo, ninguém está ouvindo. Ela diz, então, ele falou a segunda vez. E ela diz, deu para entender por que a Bíblia compara a voz de Deus com a voz de um trovão, porque aquela voz era muito forte. E pela segunda vez, ele trovejou, tu me amas? Ela diz, passou, então, pela terceira vez. Aquela voz, ele soou, perguntando, tu me amas? Ela diz, depois da terceira pergunta, o céu se fechou, o telhado voltou ao normal. E ela diz, só então, eu entendi que tinha sido uma visão. Ela diz, quando eu fui embora para casa, ela diz, não que eu tenha ficado enfermo, mas o meu corpo reagiu debilitado, diante da intensidade da visão. Ela diz, eu fui para a cama no domingo, só levantei hoje na terça, para vir te contar o que aconteceu. Eu estou ouvindo a irmã Maria, e eu, sinceramente, não sei o que dizer. No entanto, há um impacto de Deus dentro de mim, há um testemunho do Espírito Santo, de que, de fato, uma experiência sobrenatural foi concedida à irmã Maria, mas eu, muito novo, não só no ministério, como pessoa, não fazia ideia de como lidar com aquilo. Eu só lembro de ter dito para a irmã Maria o que eu hoje classifico de uma bobagem. Eu falei para ela, irmã Maria, como é que você sai de um culto, tendo uma visão como essa, sem contar nada disso para a gente, e isso ainda não é a parte da bobagem. A parte da bobagem foi, eu dizer para ela o seguinte, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso, só pode ser que Ele queira falar, você imagina quando Ele quiser mesmo o escândalo que Ele não vai fazer. mas a verdade é que eu falei aquilo sem ter ideia de como lidar com a informação, com a experiência que ela está me contando. E, como um bom crente, quando não sabe o que fazer, querendo ganhar tempo, embora eu não estava mentindo o que eu ia dizer, mas eu queria ganhar tempo, falei para ela, vamos orar. Porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E passou a terça-feira, passou a quarta-feira, e chegamos na quinta, que é o dia quando teríamos uma nova reunião. Quinta-feira fui fazer uma visita para uma família da igreja, no horário nobre, que é o horário do almoço. Na época era ainda solteiro, e precisava, além de cuidar do rebanho, garantir a sobrevivência, não é, irmãos? Então, esse casal da igreja, havia convidado eu e um outro pastor para que a gente tivesse um tempo de comunhão, não era nenhuma visita para lidar com nenhum tipo de problema. Eu só me lembro de quando chegamos, e já fomos sentando ali à mesa, e eu senti falta de uma das filhas do casal, tinham duas filhas. Eu senti falta a mais nova, a Tassi, que na época tinha alguma coisa entre sete ou oito anos de idade. E eu perguntei, cadê a Tassi? Não vem almoçar? E a mãe respondeu, disse, não, ela está no quarto, não vem comer, não. Minha primeira pergunta foi, está de castigo? E a mãe disse, não. A mãe disse assim, ela nem foi na escola hoje, pastor. Ela, desde o momento em que acordou, tudo que essa menina faz é orar e chorar. E ela não quer nem comer. Uma criança de sete, oito anos não queria ir na escola, a gente entende. Mas desde que acordou, enfiada no quarto, orando e chorando, a ponto de não querer comer, não me diga que isso é comum. Eu, impressionado, olhei e perguntei o que é que ela sonhou que impactou tanto essa menina. E aquela mãe disse, olha, toda vez que ela tenta contar, ela chora. Mas juntando os pedaços. Foi mais ou menos o seguinte sonho. Ela sonhou que nós estávamos lá na comunidade, havia terminado o período do louvor, o senhor subiu ao púlpito a plataforma para pregar. E na hora que o senhor subiu, o telhado da igreja se abriu pela metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. Mas a visão não era a mesma. Ela diz, o telhado da igreja se abriu no meio. Ela diz, e de repente o senhor Jesus veio descendo. E ele veio descendo até que ele se colocou em pé do seu lado na plataforma. Ele te abraçou, sorriu de uma forma muito meiga, gentil para você. E disse, Luciano, pode sentar. Que quem vai pregar hoje sou eu. Irmão, eu não consigo descrever para você o que aconteceu dentro de mim quando eu vi essa mãe contando esse sonho. O Espírito Santo me pegou de um jeito por dentro. Eu não tenho palavras para descrever, mas a minha oração. Que ele faça a mesma coisa com você hoje. Aquela mãe emocionada ao contar aquilo, eu emocionado ouvindo. E eu lembro que eu perguntei o que emocionou tanto a sua filha nesse sonho. Eu fazendo brincadeira do que ela me contou. Eu falei, é o fato de que eu não vou pregar isso que emocionou ela. E a mãe disse assim, não, foi o olhar do Senhor Jesus. Ela disse, pastor, eu tenho certeza que isso não foi só um sonho, foi uma visão de Deus. porque o tempo todo minha filha diz, mãe, eu nunca vi tanto amor no mundo como eu vi naqueles olhos. Ela disse, pastor, eu não sei o que a minha filha experimentou, mas ela está debaixo de um impacto de Deus muito grande. Eu nunca comia uma comida tão depressa, eu não via a hora de me mandar embora dali. Eu só lembro de ter passado pela porta do apartamento onde eu morava e me jogado já no chão da sala. E ali o Espírito Santo me visitou de uma forma muito marcante. E o que eu experimentei naquele dia, eu não quero te sugerir de forma alguma que essa é a forma, a maneira como Deus fala comigo o tempo todo. Mas o que eu experimentei naquele dia, eu creio que me dá o direito de dizer o que os profetas do Velho Testamento diziam, veio a mim a palavra do Senhor. E o que eu quero compartilhar com você hoje a partir desse texto, eu não vou pregar a experiência da irmã Maria, eu não vou pregar a visão da Tassi. Eu estou usando isso como uma ilustração para introduzir o assunto. Eu quero compartilhar com você algo que as Escrituras dizem. Mas a forma como o Senhor me guiou a essas verdades, eu preciso reconhecer, glorificar a Deus, porque talvez eu nunca teria enxergado ou visto essas coisas sozinho. E naquele dia, eu lembro que quando eu me joguei já ali no chão, chorando, eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Irmão, isso não é algo comum, duas pessoas terem uma visão aberta do Senhor dessa forma. Eu nunca tinha visto isso antes, não vi nada nesse nível depois. E eu lembro que chorando, eu falei para Deus, eu não estou entendendo o que é que o Senhor está querendo falar. E eu lembro que eu disse, o sonho da menina não deve ser literal. Eu falei, não creio que o Senhor vai vir em pessoa pregar no culto. Eu falei, se for, só me avisa que eu chamo a TV, nós vamos fazer um sucesso junto porque eu vou ficar do seu lado, em pé o tempo todo. Mas eu falei, eu não creio que é isso. Eu falei, no entanto, eu não estou conseguindo entender esse sonho. E de repente, o Espírito Santo falou uma frase no meu íntimo. Ele diz, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo. Ele diz, e vocês não me deixam. Quando ele falou desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. Ele me diz, já passou o culto de domingo, já passou a reunião da terça. Ele diz, e para essa noite você já tem um outro estudo preparado. Ele diz, você pode dar isso a qualquer outra quinta. Hoje, eu, é que vou falar com a minha igreja. E naquele momento, ele me diz, qual é o único texto da Bíblia que tem as três perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. E foi então que eu vim para João 21. E esse é o texto que nós lemos. E quando eu comecei a ler sobre essas perguntas de Jesus a Pedro, por três vezes, perguntando, tu me amas? O Senhor começou a falar ao meu coração que o assunto do amor para com Deus, para com Jesus. Não é um assunto sem importância. A primeira coisa que ele me fez lembrar é que quando Jesus foi questionado sobre qual é o maior, o principal mandamento, o número um, a resposta de Jesus sem titubear. Em Marcos 12, 30, ele diz, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. e na hora o Senhor me disse, esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? A minha primeira reação carnal foi querer julgar os pregadores que eu tinha ouvido por muito tempo, pensando, é mesmo, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Eu pensei, já vi pessoas fazerem menção da necessidade de se voltar ao primeiro amor, mas nunca vi alguém desenvolver o tema. Mas enquanto eu estava julgando os outros no meu coração, o Espírito Santo perguntou, e você? Por que é que nunca falou disso? E eu emudeci, eu não tinha resposta. Deus começou a me guiar alguns versículos, que eu confesso, alguns deles eu nunca tinha reparado que estavam na Bíblia. Tentando destacar a importância desse assunto do amor ao Senhor. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 22, Paulo disse, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema é muito forte, ela significa maldito. abominável. Ele disse, qualquer pessoa, e Paulo está escrevendo, querido, para os crentes, para uma igreja, qualquer pessoa que desenvolva uma relação com o Senhor, que não seja baseada em amor, ele disse, seja anátema. E eu levei um choque, porque a impressão que eu tinha, que eu nunca tinha enxergado isso na Bíblia antes. Efésios 6, 24, diz, a graça seja com todos aqueles que amam ao nosso Senhor Jesus com amor incorruptível. Algumas versões dizem amor, sincero, perene, mas a palavra usada no original é um amor que não se corrompe. A melhor definição é um amor incorruptível. Porque quando eu e você, querido, mesmo amando o Senhor Jesus, não estamos amando Ele de todo o coração, porque o maior mandamento não é apenas amar o Senhor, mas é amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, entendimento e forças. Eu gosto de chamar isso de amor total. e mesmo se eu e você estamos amando ao Senhor, mas não estamos amando com amor total, como deveríamos, nós não estamos cumprindo o maior ou o primeiro, o principal mandamento. É por isso que na carta da igreja de Efésios, o Senhor diz, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Porque quando o nosso amor, querido, dá qualquer sinal, qualquer sinal de enfraquecimento, de corrupção, de comprometimento, Deus vai protestar. Porque Ele não espera de mim e de você nada menos do que essa intensidade de amor. Depois de introduzir o assunto, me fazendo entender a importância dEle, o primeiro ponto que eu quero compartilhar, que Deus tratou comigo, foi o motivo dessa pergunta. Jesus não está perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas, para ouvir uma resposta positiva ou negativa, sim ou não? Na verdade, Deus nunca pergunta nada para a gente para querer saber a resposta, porque Ele já sabe tudo. Eu tenho aprendido que o propósito das perguntas que Deus faz é nos levar a uma autoavaliação. E Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Mas a palavra que Jesus usa no original grego é uma palavra específica para conotar um tipo específico de amor. Na língua portuguesa, mesmo no inglês, no espanhol, nós não temos diferentes palavras que conotem diferentes tipos de amor. A gente usa a mesma palavra para essas várias conotações. No original grego, eles tinham palavras diferentes, na língua em que foi escrito o Novo Testamento. Uma palavra pouco conhecida, estorge, ela significa amor familiar. A pergunta que Jesus faz é, Pedro, tu me amas, agapal, uma derivação de ágape, que é o amor sacrificial, o amor perfeito, o amor do tipo de Deus. Mas sabe o que é interessante? Pedro responde uma outra coisa. Pedro responde, tu sabes que eu te amo? Fileo. Fileo é amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. Existia ainda uma quarta palavra no grego para expressar amor, que é eros. Quando o marido fazia aquele convite para a esposa, benzinho, vamos fazer amor, se referindo ao momento de intimidade do casal, ele usa a palavra eros. Então, a pessoa seria específica com o tipo de amor que ela está falando ou querendo conotar. Então, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, agapal? E a resposta de Pedro é, amar eu amo, mas não é aquela brastemp. É isso que significa a resposta de Pedro. No português, a gente não percebe isso. Porque parece que ele só está dizendo, sim, você sabe que eu te amo. Mas a intensidade de amor que Jesus está abordando não é a intensidade de amor que Pedro está respondendo. Naquela ocasião, em 94, a gente só tinha o Novo Testamento da NVI, a Nova Versão Internacional. Pela Sociedade Bíblica Internacional, só tinha o Novo Testamento. E eu lembro que eu peguei naquele momento para dar um espiado o que a NVI dizia. Essa tradução já foi mudada, não está mais como no início. Mas no início, Jesus perguntava, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro era, tu sabes que eu gosto de você. Agora imagina a moça perguntando para o noivo, Benzinho, você me ama? E ele dizendo, te considero muito. Nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu, porque primeiro não é o cara que está perguntando, segundo, não é o que ela quer ouvir. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, eu te considero bastante. Ainda que Pedro esteja respondendo de forma afirmativa, ele está, em outras palavras, dizendo, amar eu amo, mas não é nesse nível da abordagem que você está fazendo. Nós temos que entender que o propósito da pergunta, querido, é uma autoavaliação sincera. E nós podemos entender isso sobre vários ângulos. As três perguntas, embora pareçam a mesma, elas não são exatamente a mesma, não foram feitas da mesma forma. Na primeira delas, Jesus acrescenta algo que não tem nas outras duas. Ele diz, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Qual era o propósito de Jesus ao fazer essa pergunta? Eu não creio que era incitar alguma competição de amor quem amava mais entre os apóstolos. O Senhor Jesus não faria isso. Em outros momentos em que eles começaram a competir, quem era o maior, o Senhor já deu uma tesourada neles e ensinou que não era o tipo de atitude, de coração, de espírito a eles terem. Então, o Senhor não contrariaria isso agora para criar uma competição de amor. O que ele pergunta para Pedro? Pedro, você me ama mais do que esses outros? Você vai entender isso quando você volta no capítulo 13 de João. O que na última ceia Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair. Quando Jesus diz, um de vocês vai falhar comigo para valer, vai dar uma mancada feia. Vários deles se veem dentro da possibilidade de ser a pessoa que vai falhar. E eles começam a perguntar assim, porventura sou eu? Porventura sou eu? Cada um deles quer saber. Agora tem um que além de não perguntar, porventura sou eu? Ele ainda faz uma afirmação muito mais ousada. Que é quem? O abençoado do Pedro. Ele diz, Senhor, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não só não faria uma coisa dessa, como eu morreria por você. Ou seja, o que que Pedro prometeu? Agapal, amor sacrificial, eu te amo a ponto de morrer por você, eu jamais faria uma coisa dessa. Jesus dá uma encarada messiânica em Pedro e diz, Pedro, você morreria por mim? Morreria. Ele diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E Pedro ainda quer insistir na queda de braço, de modo nenhum, senhor, eu não. Mas nós sabemos o que é que aconteceu naquela noite. Pedro, ele estava com o que eu acabei apelidando de o Speed Romário. E deixa eu explicar para você o que é isso. Depois do trauma do ano passado com a Alemanha, a gente não quer mais falar de Copa do Mundo. Mas em 1994, quando nós tivemos ali o tetracampeonato, que é quando eu recebi essa palavra um pouco antes disso, a seleção tinha se classificado para a Copa, graças a um ato de heroísmo do Romário. E eu me lembro que no final daquele jogo, Romário, cadeia nacional de televisão, numa entrevista, eu lembro que ele fez a seguinte afirmação, Romário disse o seguinte, que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. Então, o que é o Speed Romário? É quando o cara acha, que até Deus acha, que ele é o cara. Tem gente que acha que é o cara, mas tem gente que acha que até Deus acha que ele é o cara. Esse é o mais nível, mais alto nível de se achar o cara. E Pedro estava mais ou menos nesse Speed Romário, ele achava que até Deus achava que ele era o cara. Tipo, irmão, olha o que Pedro faz, ele sinaliza para João, que está com a cabeça reclinada no peito de Jesus e diz, pergunta quem é, quem é o vacilão, descobre aí. O que que Pedro está sinalizando com isso? Ele está dizendo, João, eu boto a mão no fogo, por mim e por você, nenhum dos outros dez. mas ele achava que jamais faria isso. E Pedro estava equivocado a respeito do nível de amor que ele acreditava ter por Jesus. E Jesus disse, não vai demorar, você vai descobrir que você não me ama, tudo que você acha que ama. Irmãos, muitos de nós, às vezes andamos num lugar onde nós estamos equivocados a respeito do quanto de fato amamos ao Senhor. Eu me lembro de um culto quando era adolescente que eu fui à frente, e o pior é que ninguém ninguém chamou. Eu fui porque eu quis. Dobrei meu joelho, falei, Deus, estou aqui para me consagrar, para ser um mártir da causa do Evangelho. Quero dar minha vida por você. E há momentos, querido, que a gente está falando de algo que a gente não faz ideia se realmente tem aquilo ou não. Mas porque está empolgado, a gente em algum momento pode achar que está se movendo num nível de amor maior. Agora, nós sabemos o que aconteceu aquela noite. Se cumpriu a escritura ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Nós temos que dar um crédito, irmão, para Pedro, porque ele até tentou defender Jesus no início, quando Jesus foi preso. Ele puxa a espada, a Bíblia diz que ele cortou um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, que cai entre nós. Eu não acho que ele queria a orelha. Não sei se foi eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria tentado o pescoço, a jugular. Eu acho que é onde ele deve ter tentado o golpe. Eu acho que o cara no susto, no reflexo, na esquiva, tenta desviar e perde só um pedaço da orelha. Pedro, além do golpe mal dado, ainda recebe uma bronca de Jesus. Jesus manda ele guardar a espada, ele guarda. Jesus cura a orelha do cara. Eu acho que Pedro pensa, se você quer mesmo ser preso, não quer que a gente defenda. Deus te abençoe. E ele, com o resto, vai tirando o time de campo. A Bíblia diz, se cumpriu a escritura, ferirei o pastor, o rebanho, e se despeçaram, não ficou um. O evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, diz que tinha um jovem enrolado num lençol. Quando tentaram prendê-lo, ele largou o lençol, fugiu nu. Tamanho o desespero, porque ninguém queria ser preso. Só que o capítulo 18, João diz que Pedro e um outro discípulo, é a forma como João fala de si, o evangelho todo, iam seguindo a distância. O que é essa distância? Se os guardas tentarem correr, a gente tem tempo de escapar. Se não, a gente satisfaz a curiosidade de ver onde é que isso vai dar. Mas aquele camarada que tinha prometido dar sua vida por Jesus, não só na primeira oportunidade diante dos guardas correu, mas depois ele entra no cinedro. Quando ele entra no cinedro, o evangelho de João é o único que dá esse detalhe, diz que o outro discípulo, que é João, era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que João fornecia peixe lá, a gente não sabe se isso é verdade. Mas o texto bíblico diz que ele era conhecido. É aí que vai fazer sentido a pergunta da criada para Pedro no portão. Você também é discípulo dele? Tipo, esse nós sabemos que é, e você? Pedro diz, eu não. João, querido, se expôs o tempo todo. Pedro, não. Pergunta a segunda vez. Ele não tem nada a ver com Jesus. Na terceira vez. O evangelho de Marcos, que foi escrito debaixo da mentoria de Pedro, dá um detalhe muito específico. Diz que Pedro praguejou. Outra versão diz que ele soltou imprecações. Falando no português, mais claro, ele xingou alguém. A gente não sabe se ele está xingando, quem está perguntando. Ou se ele chegou ao ponto de xingar Jesus, para tentar deixar claro que não tinha nada a ver com Jesus. Pedro, querido, levou esse negócio a um nível terrível. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele caiu em si e chorou amargamente. E agora Pedro está numa crise e que você não faz ideia. E Jesus encontra o Pedro. E eu entendo que a pergunta é, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros? Eu entendo essa pergunta da seguinte maneira, e aí? Você ainda acha que é o cara? Você me ama com amor sacrificial? Eu imagino o Pedro baixando a cabeça, diz amar e eu amo. Mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Não é tudo que eu achava que eu era. e eu acredito que eu e você, de tempos em tempos, também precisamos avaliar o nosso coração e tentar descobrir onde nós estamos em relação ao nível do nosso amor para com Deus. Porque o Senhor não espera, não aceita de mim e de você nada mais, nada menos do que amor total. Então Jesus faz a segunda pergunta. Pedro, tu me amas agapal? Jesus insiste na pergunta, no agapal. E Pedro insiste na resposta a segunda vez. Tu sabes que eu te amo? Fileu. E aí que vem a terceira pergunta. E o versículo 17 diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta. Não foi com as três, não foi com as duas primeiras, foi com a terceira. O que tem de diferente na terceira pergunta que entristeceu a Pedro? Jesus que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que ele está falando, agapal. ele desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta é, Pedro, tu me amas filéu? E o entendo por trás disso está, é só isso mesmo que você tem para me dar. É só esse nível de amor que você tem para me oferecer. E Pedro responde, a Bíblia diz que ele não só se entristeceu, mas diz, tu sabes todas as coisas. O que é se tu sabes todas as coisas? Quando eu achava que era o cara, você já sabia que eu ia te negar. não adianta eu tentar nenhum discurso bonito para te impressionar dizendo que eu tenho agapal, que eu estou pronto para me sacrificar, porque você sabe muito bem que eu não estou nesse nível. É essa hora que Pedro baixa a cabeça com o perdão da palavra, bota o rabinho no meio das pernas, como qualquer cachorrinho assustado, e diz, amar eu amo, mas é só filéu. Irmão, nesse dia eu não consigo descrever para você. quando eu entendi não só o propósito da pergunta, mas que a razão pela qual Jesus pergunta para Pedro essas três vezes. Eu entendi também que o motivo pelo qual o senhor permitiu que a irmã Maria, naquela visão, o visse fazendo as três mesmas perguntas. Não era para a gente responder sim ou não, amo ou não amo, mas eu entendi que a pergunta dele era em que nível está o seu amor para comigo. mas naquele momento prostrado na sala do meu apartamento, eu estava debaixo de uma visitação do Espírito Santo muito forte e quando a luz de Deus vem, querido, ela expõe a nossa real condição. Eu não apenas entendi que ele estava levando Pedro a uma autoavaliação sincera, eu entendi que ele estava me chamando a uma autoavaliação sincera e o pior, naquele momento, eu enxerguei o estado do meu amor por ele e eu percebi que eu estava um pouquinho pior que Pedro. Eu acho que o meu não era nem filéu, era um filéuzinho de nada. E debaixo da constatação eu comecei a chorar de uma forma que eu também não consigo escrever. Eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque durante muito tempo eu achava que eu amava o Senhor quase que no estilo de Pedro, de dizer eu estou pronto para morrer por você. Mas Deus começou a me fazer enxergar o meu coração e a minha oração que ele te mostre o seu hoje. Porque ele te trouxe aqui para te fazer a mesma pergunta que ele fez há mais de dois mil anos a Pedro. Tu me amas? A mesma pergunta que há 21 anos atrás ele fez a irmã Maria tu me amas e a toda a nossa igreja. Ele está fazendo a você hoje não para você dizer sim ou não, mas com o propósito de fazer com que você avalie qual é a dimensão do seu amor para com ele. Irmão, eu chorei tanto quando eu entendi esse primeiro ponto ou verdade do que Deus estava falando que eu confesso que eu fiquei assim quase deprimido. Eu pensei se no começo da mensagem está assim até o fim ele me mata. Mas a segunda coisa que Deus falou me levantou me botou para cima. A segunda coisa que Deus falou comigo é que o nosso amor pode crescer. eu quero que você fale isso para alguém ao seu lado fala seu amor por Jesus pode crescer. Olhe para cá um instante eu entendi que o motivo pelo qual o senhor queria que eu me avaliasse o motivo pelo qual ele quer que você se avalie não é para que a gente se coloque num lugar de culpa ou condenação porque isso é ministério do cão do diabo. O que Deus quer é que a gente perceba que quando nós ainda não alcançamos o alvo que a gente se empenhe por alcançá-lo. Quem está entendendo diga amém. Passou? Onde é que o senhor entendeu isso no texto? Eu quero que você leia comigo em João 21 agora os versículos 18 e 19. A gente leu do 15 ao 17. Agora eu quero que você leia comigo 18 e 19. Jesus diz para Pedro em verdade em verdade te digo que quando eras mais moço tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias quando porém fores velho estenderás as mãos outro te singirá e te levará para onde não queres. Durante muito tempo quando eu li a Bíblia eu botava um ponto de interrogação em várias das minhas Bíblias de estudo na frente desse versículo 18. Aquele ponto de interrogação era uma sinalização para mim é mistério. E eu ficava me perguntando o que é que Jesus está falando aqui. Mas a resposta está no versículo seguinte eu demorei muito tempo para enxergar. O versículo seguinte diz disse isso para significar com que gênero com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim falar acrescentou-lhe segue-me. Vamos pensar um pouco nessa conversa de Jesus com Pedro. Em primeiro lugar você lembra que Pedro está no estado de carregar uma culpa violenta por ter negado ao Senhor Jesus. A Bíblia diz quando o galo cantou a Bíblia diz que Pedro caiu em si. No momento em que caiu em si a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas a coisa não para no choro. Pedro nesse dia quando Jesus aparece para ele na praia ele estava fazendo o que? Pescando. Tinha voltado a pescar coisa que ele largou lá no início. Mas ok esse não é o argumento principal nem é suficiente. Mas em Marcos 16 quando o anjo de Deus aparece para as mulheres que vão visitar o túmulo vazio para dar notícia da ressurreição o anjo disse assim ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. O único que é mencionado por nome é Pedro. O anjo diz diga aos discípulos e a Pedro. Irmão eu creio que se não tivesse esse e a Pedro Pedro não ia achar que ele estava incluso naquela mensagem porque ele se sentia cortado da seleção. Ele tinha falhado ele tinha fracassado ele tinha negado o senhor ainda que guardado as devidas proporções a gente não possa colocá-lo no patamar do que Judas fez irmão chegou bem perto. Eu creio que ele está arrasado consigo eu creio que ele está achando que não vai a lugar nenhum e o senhor Jesus não só está insistindo nas três vezes Pedro apacenta minhas ovelhas tipo eu estou contando com você mas no versículo 19 Jesus olha para ele e diz segue-me. O que Jesus falou a primeira vez quando botou Pedro para dentro desse time ele está falando de novo segue-me o que ele está dizendo Pedro eu não desisti de você e qual é a boa notícia que nós vemos aqui Jesus diz quando você era mais novo eu creio que isso não é só a idade cronológica mas está falando de maturidade ele diz Pedro você fazia o que queria você se singia a você mesmo sei onde queria você mandava no seu nariz você estava no controle ele diz quando você for mais velho isso não é só a idade cronológica como também a maturidade ele diz outro te singirá outro te guiará você já não vai mais estar no controle e aí Jesus diz assim estenderás as mãos olhe para cá estenderás as mãos do que Jesus está falando o versículo 19 diz disse isso estender as mãos para significar com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus morte por crucificação eu quando criança quando eu lia a Bíblia eu achava que só Jesus e os dois bandidos é que tinham sido crucificados demorou para eu entender estudando a história que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas mas Jesus estava dizendo Pedro quando eu te dei a primeira chance de mostrar que você estava disposto de dar sua vida por mim você falhou e é por isso que agora você olha para você e diz amai eu amo é só filé o agapau sacrificial não tem mas Pedro eu tenho uma boa notícia para te dar vai chegar o dia hoje você pode estar aqui no filéu mas Pedro você vai crescer e vai chegar o dia onde você vai alcançar esse agapau e quando esse dia chegar eu vou te dar uma outra oportunidade de morrer por mim e quando essa oportunidade chegar você não vai negar fogo dessa vez Pedro diz a tradição que Pedro não apenas morreu crucificado mas quando chegou o momento de ser crucificado ele teria dito não sou digno de morrer como meu senhor e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo alguém disse com muita propriedade querido que Deus não nos chamou em função daquilo que nós somos hoje mas daquilo que ele sabe que a gente virá a ser nas suas mãos e quando Deus olha para mim para você ele não enxerga os fracassos do passado ou de hoje ele enxerga a capacidade de eu e você darmos a volta por cima de eu e você crescermos de eu e você irmos além de eu e você alcançarmos aquilo que ainda não alcançamos aleluia glória a Deus eu demorei muito tempo para somar para entender aquela profecia de Isaías ele não esmagará a cana quebrada nem apagará o pavio que fomega mas quando eu mudei para o interior do Paraná para Guarapuava eu tinha me criado nasci em Santo André no ABC Paulista mas me criei em Campinas no interior de São Paulo cresci no meio da selva de pedra do asfalto eu fui conhecer de perto a lavoura só quando me mudei para Paraná com quase 20 anos de idade mas quando mudei eu lembro que um irmão muito querido da igreja não era só uma ovelha um amigo um dia ele me falou pastor o senhor está vivendo um contexto cultural completamente novo para você e ele falou eu queria te ajudar a entender o que é esse mundo esse universo da agricultura que você está quando você tiver um dia livre nós vamos marcar eu quero te levar para você conhecer uma das minhas fazendas e o que é o trabalho que eu faço e eu fui com ele era a época do trigo não tinha chegado ainda a colheita o trigo ainda não estava amarelo estava verde mas já estava bem alto e eu lembro que ele falou olha eu vou fazer todo o trabalho que eu tenho que fazer e eu vou te explicando tudo para você e se interando então nós estamos entrando no meio de um campo desse de plantio de trigo que eu não fazia ideia de como esses campos eram imensos enormes e ele falou olha nós dividimos as áreas de plantio e eu preciso sempre checar e colher amostragem de cada uma das áreas então a gente ia andando na caminhonete dele e ele ia parando colhendo amostras checando observando as coisas o tempo todo e aquilo foi me deixando agoniado porque irmão Pesso numa caminhonete nós ficamos horas andando naquele campo e por onde a caminhonete passava eu estou olhando só no retrovisor e eu estou vendo por onde a caminhonete passa tem dois trilhos por onde os pneus passam onde o trigo está todo no chão e com o tanto que a gente estava andando eu acabei fazendo a pergunta eu falei você anda esse tanto todo dia ele falou praticamente todo dia eu lembro que eu disparei uma bobagem falei daqui a pouco não tem mais trigo porque se você anda esse tanto e toda hora que você passa você está acabando com esse trigo daqui a pouco não vai sobrar mais nada ele começou a rir eu acho que se fosse hoje ele teria dito sabe de nada inocente ele parou a caminhonete ele falou passou desce desce eu tenho que te mostrar uma coisa e aí nós descemos ele disse o senhor está vendo esse trigo aí no chão os dois carreiros por onde o pneu passou ele falou assim ele falou você acha que isso não vai levantar eu falei eu tenho certeza que isso não vai levantar ele falou passou o senhor não faz ideia como é a natureza aí ele me disse olha para esse canto da esquerda ele disse tenta abaixar a cabeça nivelar os seus olhos na altura do trigo e olha nessa direção que eu estou apontando eu comecei a olhar ele falou você está vendo alguma diferença eu falei parece que nessa direção que você está apontando parece que tem dois carreiros que estão mais baixos que os outros ele disse o senhor percebeu a largura do carreiro a distância entre um e outro eu olhei para aquilo olhei para trás estava mais ou menos um palmo esticado abaixo do resto quando eu olhei aquilo olhei de novo que eu fiz a comparação das medidas eu falei não você não está querendo dizer que passou ali com a caminhonete ele levantou ele falou ali foi há duas semanas eu falei não minha cabeça parece que explodi eu dizia uma caminhonete dessa tem que pesar no mínimo mais de uma tonelada é impossível esse trigo levantar ele falou pastor olha para trás ele falou aqui o senhor nem precisa abaixar muito a hora que eu olhei para trás tinha dois carreiros onde estava bem mais baixo do que dois palmos ele falou isso aqui foi semana passada irmão eu fiquei chocado porque a minha razão não conseguia aceitar aquilo eu disse não pode o peso disso é impossível ele falou vou te mostrar como que fica impossível levantar aí ele foi atrás da caminhonete num daquele estalo estava quebrado ele pegou exatamente no lugar onde estava quebrado e com o dedo ele esmagou e a hora que ele mexeu para frente e para trás esmagou falou agora é impossível ele diz a única forma desse trigo não levantar mais é se o senhor esmagar onde a cana a palavra cana significa caule onde a cana está quebrada quando ele falou isso caiu a ficha ele não esmagará a cana quebrada sabe o que Deus está dizendo não importa o que te atropelou te colocou no chão ele não vai roubar de você a esperança de se reerguer a esperança de ser restaurado aleluia glória a Deus de modo que quando Deus mostra querido que eu e você não estamos onde deveríamos estar o que ele quer não é colocar a gente para baixo quem tenta fazer isso é o diabo o diabo que tenta trazer culpa condenação dizer que tipo de crente você é você não vale nada mas querido Deus está olhando para mim e para você ele não enxerga só o que nós fomos nem só o que nós somos mas ele enxerga onde é que nós vamos chegar ele está dizendo Pedro eu olho para você e eu não vejo agape ainda você está enxergando o filé que eu via desde o início mas Pedro eu quero que você olhe para frente e saiba que o seu amor vai crescer que um dia você vai estar pronto para dar a sua vida por mim e eu acredito que Deus quer trazer no meu e no seu coração querido não só a consciência de que talvez o nosso amor não esteja onde deveria estar mas eu creio que ele quer nos levar a convicção e ao entendimento de que nós vamos chegar lá vire para o irmão ao seu lado e fala para ele Deus acredita em você irmão Deus acredita em você mais do que sua mãe porque mãe é mãe fala sério eu vi uma história uma vez eu falei tem que ser piada falaram de uma mãe que foi assistir o filho desfilando na parada militar ele disse que o menino passou marchando o compasso trocado da tropa o tempo todo quando todo mundo erguia a perna direita ele erguia a esquerda e vice-versa disse que a televisão acompanhou ele do começo ao fim no final não sei como acharam a mãe foram entrevistar a mãe como a senhora sentiu vendo o seu filho marchar no compasso trocado da tropa aí disse meu filho fez nada errado quem estava errado era o resto da tropa porque mãe é mãe querida ela tem a capacidade de enxergar nada de ruim tudo de bom de vez em quando a gente brincava com um amigo na adolescência que dizia que era bonito a gente dizia quem foi que falou sua mãe mas eu quero te dizer querido que Deus acredita em você mais do que sua mãe ele enxerga em você coisas que nem você nem sua mãe enxergou ainda a sua capacidade de crescer de se tornar alguém melhor aleluia glória a Deus e para terminar a terceira coisa que Deus falou e falou muito forte ao meu coração que o amor não se expressa somente em palavras em 1 João 3,18 a Bíblia diz filhinhos não amemos nem de língua nem de palavra outra versão diz nem de boca nem de língua mas de fato e de verdade em outras palavras não adianta apenas a gente falar que ama nós precisamos demonstrar o nosso amor por meio de ações e uma coisa que o senhor falou muito forte aquele dia comigo foi quem ama trabalha eu quero que você fale isso para alguém perto de você diga quem ama trabalha agora preste atenção um instante Jesus pergunta a primeira vez Pedro tu me amas independente de Pedro estar dizendo eu amo filhão e não agapau o senhor diz apacenta as minhas ovelhas Pedro tu me amas amar eu amo o senhor mas já te disse não é aquela apacenta as minhas ovelhas Pedro você só me ama filhão mesmo o senhor é só isso não tem mais do que isso apacenta as minhas ovelhas sabe o que Jesus está dizendo se você me ama ame aquilo que eu amo se você me ama demonstre o seu amor por aqueles que eu amo irmão se você falar que me ama que me quer bem que me respeita mas em algum momento maltratar minha família que eu esqueci de apresentar está aqui no primeiro banco queria que eles ficassem em pé um pouquinho a Kelly o Israel e a Alice se você falar que me ama que me quer bem mas maltratar minha família você vai conhecer minha antipatia ao lado não tratar da minha alma porque eu não consigo ler o seu respeito o seu amor por mim se você maltrata minha família ou aqueles que eu amo mas se você tratar bem minha família você vai conhecer minha simpatia rapidinho sabe o que Jesus está dizendo Pedro você me ama então demonstre isso amando aqueles que eu amo eu creio que nessas últimas duas décadas a igreja melhorou porque antigamente a gente não falava de amor ao Senhor a gente não cantava sobre isso e nós melhoramos muito eu acho que a gente tem falado até bastante mas o que Deus espera quando o assunto é amor não é porque a gente apenas declare isso não é que a gente apenas cante isso Ele espera que a gente demonstre isso por meio de trabalho o que eu ouvi muito forte há 21 anos atrás que quem ama tem que arregaçar as mangas botar a mão na massa tem que trabalhar se eu e você amamos o Senhor querido a melhor forma de demonstrar isso é ir além daquilo que nós cantamos e declaramos e nos dedicarmos a ganharmos as pessoas e ajudarmos a cuidar delas sabe eu lembro da época em que a gente começou a falar muito sobre Maria dizer que a gente não podia ser só Marta eu concordo querido a minha geração a geração de quando eu era criança eu cresci dentro da igreja a gente era a geração ativista domingo para a gente era uma canseira você ia para a escola bíblica dominical depois tinha um culto depois do culto tinha evangelismo tinha visita tinha ar livre tinha um monte de coisa a noite tinha outro culto eu nunca entendi porque a gente tinha que ir nos dois cultos mas domingo era o dia de trabalho não era difícil quando você precisava de algo recrutar as pessoas e ter gente voluntária para fazer porque todo mundo queria fazer alguma coisa está certo que a gente não entendia tanto a importância da comunhão como a gente vem aprendendo ultimamente mas uma mensagem começou a ser pregada dizer a gente não pode ser Marta a gente tem que ser como Maria tem que saber estar aos pés do Senhor e eu não estou falando contra isso não me entenda mal mas nós saímos de um extremo para outro e com o perdão da palavra porque eu preciso usá-la é intencional generalizando nós estamos nos tornando a geração vagabunda em termos de igreja gente que não quer trabalhar gente que não quer pôr a mão na massa há uma mentalidade de consumo que invadiu a igreja é um alto nível de exigência as pessoas as pessoas chegam e querem o melhor tratamento o melhor serviço e se não for bom eu vou para a concorrência camarada chega e ele quer um ministério infantil nota 10 mas ajudar a cuidar nem do filho dele muito menos dos outros o padrão de exigência querido até na música está cada dia maior um dia desse no final do culto o irmão falou para mim não gostei dessa música cantar falei por acaso foi para você que nós cantamos tem gente achando que é para eles que ele já não é mais para o senhor é a mentalidade de consumo ele acha que tudo gira em torno dele e o nível de resposta querido em termos de trabalho está cada vez menor mas em nome de Jesus nós vamos mudar essa condição nós vamos nos levantar para ser uma geração que demonstra o amor pelo senhor transbordando isso nas pessoas irmão depois de Deus ter falado isso comigo eu não durei muito tempo para reprovar no primeiro teste alguns meses depois ou seja isso aqui ainda estava fresco eu lembro que eu me cansei de um grupo de irmãos na igreja que na época apelidei eles dos tribulosos porque eles traziam muita tribulação na igreja mas aquilo assim me deu a tampa me deu o limite de toda paciência eu lembro que um dia entrei no quarto peguei minha mala comecei a juntar minhas roupas falei para Deus vamos embora não aguento mais esse povo eu tinha alguns meses no ministério pastoral não tinha nem um ano falei desisto não dou conta disso enquanto estava juntando minha mala o Espírito Santo falou comigo você não ama esse povo a ponto de se sacrificar por eles falei não amo não irmão aprendi a ser honesto com Deus ele sabe tudo falei o que eu amava deu para eu vir até aqui deu para sacrificar até aqui daqui para frente não amo mais não sacrifico mais aí veio a segunda pergunta você me ama falei você sim eles não vamos separar o que eu não esperava irmão é que aquela segunda pergunta era um anzol que me pegou de jeito uma isca ele me disse então se você me ama você vai desfazer essa mala agora ele disse porque se você não consegue ficar por amor a eles eu espero que no mínimo você fique por amor a mim porque ele disse eu não vou desistir de nenhum deles eu dei a minha vida por cada um deles eu não abro mão de nenhum deles e se você tiver um pingo de consideração por mim você vai desfazer essa mala minha vontade era dizer para ele apelou hein mas pensa no negócio que funcionou eu não sei nesses 21 anos de ministério pastoral quantas vezes mesmo em outros lugares eu pensei na mala cada vez que eu lembrava da mala lembrava daquela voz dizendo se você me ama faça por mim sabe querido no início a gente pode trabalhar com muitas motivações tem gente que trabalha porque ele quer ser reconhecido e eu não vou dizer que é errado reconhecer Deus trabalha com galardão e reconhecimento então é certo reconhecer mas quem trabalha só para ser reconhecido quando for reconhecido ele para de fazer qualquer motivação que eu e você tivermos para fazer algo para Deus um dia acaba um dia termina antes de eu entrar no ministério eu comecei a ouvir palavras proféticas de como Deus ia me usar na nação e fora dela vinha os profetas que não sabem guardar segredo metiam a mão na minha cabeça eu vejo o dia em que você vai ficar cruzando os céus dessa nação de avião do lado para o outro irmão eu tinha vontade de rir eu nunca mais falei mal de Sara porque tem coisa que é divertida mesmo eu nunca tinha andado nem de teco teco imaginava-se um dia andar de balão desses dirigíveis os caras dizendo vai ficar cruzando a nação de um lado para o outro eu tinha vontade de rir mas à medida que o tempo passou o ministério foi começando eu fui vendo a sinalização da intervenção de Deus e eu comecei a descobrir um universo completamente diferente da minha criação eu nasci e cresci numa estrutura muito simples financeiramente falando eu me lembro da gente tomando banho e papai batendo na porta do banheiro vamos logo que está gastando a gente dizia mas o chuveiro está desligado a luz mas está gastando a água e eram os três pinguinhos porque a coisa estava feia irmão primeira vez que eu fiquei num hotel foi na barra da Tijuca no Rio de Janeiro a barra não era essa barra toda que é hoje mas eu digo já era uma barrinha de respeito e quando entrei naquele quarto irmão eu fiquei deslumbrado primeiro banho que eu fui tomar eu gastei uma hora eu olhei e falei isso não é um chuveiro isso é um pai te abraça te acolhe irmão era uma ducha que eu nunca vi nem num filme eu acho que eu nunca tinha visto aquilo eu fiquei uma hora aí dei uma pausa porque estava muito cansado fui no quarto peguei uma banqueta plástica mais uma hora sentado quando deitei eu nunca tinha visto uma cama daquela esses boxes americanos que hoje é comum na época não era não eu lembrava do meu colchão de mola aquelas molas todas tortas você virava a noite o colchão já te desvirava na primeira noite que eu dormi no hotel já me corrompi não fui na reunião de manhã fiquei dormindo até mais tarde café da manhã foi café da manhã almoço e janta eu nunca tinha visto tanta comida comia até o umbigo virar pra fora eu fiquei deslumbrado com aquilo e a primeira vez que eu voei de avião eu tirava foto até do bagageiro ficava impressionado olhava pro aeroporto e dizia meu Deus é limpinho não tem nada a ver com a rodoviária eu ia no banheiro sem vontade só pra gastar a taxa de embarque eu achava caro porque comparado ao universo que eu cresci aquilo me deslumbrava mas sabe de uma coisa chega uma hora que nada que te deslumbra no começo vai continuar te deslumbrando depois eu me lembro de uma ocasião que me hospedaram numa casa em São Paulo uma mansão quando eu cheguei parecia uma cena de filme motorista ele dirigindo com cap eu atrás um carrão parou na porta da casa abriram a porta eu desci tava marido e mulher os anfitriões na porta duas empregadas uniformizadas do lado dele ele me deu as boas-vindas formalmente falou pastor enquanto o senhor estiver debaixo do meu telhado o que desejar a sua alma essas cozinheiras vão preparar pro senhor ele falou não tô falando só de qualquer culinária do Brasil ele falou nós estamos em São Paulo qualquer culinária do mundo o que o senhor quiser elas vão fazer eu falei sério olhei pra uma delas falei já posso comendar o cardápio de amanhã a mulher só me deu um sinal a empregada era muito mais chique que eu quando ela me deu o sinal eu falei então pra amanhã eu quero ela só vai anotar ou lembrar de cabeça ela só dizia pode ir senhor eu falei amanhã eu quero arroz feijão e ovo quando eu falei ovo ela regalou o olho ovo falei ovo frito zoião estalado na frigideira o irmão me interrompeu falou você não tá entendendo eu falei quem não tá entendendo é você você falou o que desejar a minha alma eu falei se o senhor queria fazer a média já fez tô impressionado com isso tudo nunca vi antes mas é o que eu quero ele falou é falei eu cresci comendo arroz feijão e ovo eu tô com saudade de arroz feijão e ovo não aguento mais frescura que me dão em todo lugar a mulher fez uma cara de dor falou mas só isso falei bota uma rúcula irmão nunca achei que ia chegar nesse ponto mas aquilo que pode te deslumbrar no início não vai deslumbrar depois eu nunca achei irmão que os aeroportos e o avião que me deslumbrava ia cansar hoje 21 anos depois eu não aguento um aeroporto não aguento avião não aguento chequinho não aguento nada disso e eu odeio aquela voz do aeroporto do galeão gravado vou três sete oito quatro me dá uma vontade de gritar fala direito o que chega uma hora querido que mais nada diz vai te empolgar quem entende o que eu tô falando a única motivação que subsiste quando eu tenho um fim de semana como este trazer a família comigo erro com a mão pro céu mas eu fico três dias por semana em média longe da minha mulher dos meus filhos tem gente irmão que gosta uma vez conheci um pastor ele falou não minha sogra veio morar em casa então eu fui pro ministério de Nero parece que o cara tá fugindo de algum problema tem gente que gosta eu não gosto não Deus me deu uma família abençoada eu amo demais eles outro dia alguém falou pastor mas é três dias falei toda semana todo mês todo ano já por um bom tempo tem hora que eu já saio entro no carro saio chorando tem hora que eu vou pegar o voo eu tô chorando mas sabe a única coisa que não me faz desistir é porque eu sei pra quem eu tô fazendo e por que eu estou fazendo e não importa o quanto isso custe eu estou dizendo pra ele você vem em primeiro lugar eu sei que você percebe que o Espírito Santo tá movendo nesse lugar e o propósito dele é fazer coar no seu coração a mesma pergunta que Pedro ouviu há mais de dois mil anos que a irmã Maria ouviu há 21 anos atrás tu me amas e o propósito não é só pra você dizer sim ou não é pra você se avaliar e talvez você já sabe você não se avaliar sozinho você talvez fazer aquela oração do salmista sonda-me ao Deus e conhece o meu coração o Senhor Jesus nos amou tanto sem reservas e eu creio que quando nós entendemos o quanto Ele nos amou é impossível o nosso coração não se constranger e não corresponder com Ele Paulo diz o amor de Cristo nos constrange julgando-nos isso se um deu a sua vida por todos logo todos morreram e os que morreram morreram pra si mesmo e não vivem mais pra si a não ser por aqueles que por eles morreu e ressuscitou por outro lado se você descobrir que não está onde deveria estar eu creio que é essa a condição da grande maioria de nós o Senhor não quer com isso te desanimar mas Ele quer sinalizar um lugar de uma manifestação maior e mais madura de amor que você pode alcançar e talvez o que a gente terminou falando aqui seja o grande termômetro pra avaliar o primeiro e o segundo ponto qual é a sua disposição de serviço qual é a sua disposição de trabalho pra Jesus isso talvez te ajude a entender o quanto você ama isso talvez te ajude a avaliar se você está crescendo isso precisa te levar a tomar uma decisão hoje o que Jesus veio buscar e conquistar querido não é apenas uma noiva mas é também um exército que fará diferença nessa terra que vai estabelecer o reino de Deus nessa terra e a geração que vai fazer diferença avançando em conquista é a geração que vai dar uma resposta muito profunda de amor pra com Ele feche seus olhos por um instante meu Deus eu tentei da melhor forma possível não apenas compartilhar aquilo que o Senhor tem me corrigido e me ensinado mas apontar um caminho pra que cada um de nós se determine a buscar aquilo que nós estamos te apresentando hoje desse amor total nós nos arrependemos Senhor porque se te amar de todo o coração alma entendimento e força é o maior mandamento então não te amar dessa forma não pode ser chamado de nenhuma outra coisa a não ser uma quebra de mandamento ou pecado é por isso que quando o Senhor confronta o anjo da igreja de Éfeso o Senhor diz lembra de onde caístes o Senhor não chama isso de uma crise espiritual o Senhor chama de queda o Senhor diz arrepende-te porque isso não é outra coisa não ser pecado mas o Senhor também diz volta a prática das primeiras obras nós queremos reconhecer que não temos chamado como deveríamos mas nós clamamos graça e favor para debaixo da ação do teu Espírito Santo pegarmos esse caminho de restauração eu oro que o Senhor sopre sobre nós hoje cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar aqueles que nos acompanham pelo rádio pela televisão pela internet aonde quer que estejam que o teu Espírito Santo os envolva agora e que o Senhor possa encontrar em nós resposta em nome de Jesus em nome de Jesus quando o Senhor diz lembra-te de onde caíste ele está apelando para a sua memória ele não está apelando apenas para um mandamento para que você o ame no senso de obrigação mas quando ele diz lembra eu creio que ele quer dizer se você lembrar como já foi bom aquilo que a gente teve junto você vai querer isso de volta você vai sentir saudade eu creio que hoje Deus quer trazer no coração de muitos de nós saudade de um lugar de comunhão e de manifestação de amor mais profundo que nós já tivemos e talvez não estamos manifestando hoje fala com Deus você que está aí lutando com esse nó na garganta com essa vontade de chorar não luta não mesmo que você não entenda o que está acontecendo deixa o Espírito Santo resgatar algo aí de dentro fala com Deus do seu jeito da sua maneira com as suas palavras mas aproveita esse momento para reconhecer aonde você está e se você como eu reconhece que não chegou onde deveria chegar aproveite para aclamar graça e favor porque Deus acredita que eu e você podemos ter uma resposta maior e mais profunda fala com Deus em nome de Jesus fala com Deus enquanto ele fala com você em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus são do amor coloquemos-nos em pé irmãos dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado levante bem alto a mão dele vamos dar as mãos pelos corredores e vamos orar cantando essa mensagem é uma oração acho que é melhor soltar a mão do irmão e colocar as duas mãos no coração coloque e cante ore cantando renova em mim a canção do amor renova em mim a canção do amor renova em mim a canção do amor por ti Jesus renova em mim renova em mim a canção do amor renova em mim a canção Amor por ti, Jesus Com a mão no seu coração, feche seus olhos Ore comigo, fale Jesus Tudo que eu quero É alegrar o teu coração Eu quero te amar mais Eu preciso demonstrar mais O meu amor por ti Jesus disse, se me amais Guardareis os meus mandamentos Que nesta noite O seu amor por ele seja tão intenso Para que com alegria você faça A boa, perfeita e agradável vontade dele Ele já provou o quanto te ama Mas a maneira de você responder o amor dele Começa no instante quando você entrega a sua vida a ele No momento quando você o toma como seu Senhor e Salvador No momento quando você se converte No momento quando você volta para ele Como um pródigo para a casa do Pai Isso é a expressão de amor Quero me identificar com todos que estão aqui orando Feche seus olhos Com a mão no seu coração Ore comigo dizendo Senhor Jesus Eu sei Que o Senhor me ama E nesta hora Eu abro meu coração Eu reconheço Que sou um pecador Perdido Miserável Eu não posso Salvar a mim mesmo Mas eu ouvi Que o Senhor Morreu na cruz Para me salvar Nesta hora Entra na minha vida Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador E eu Jesus Que andei contigo Mas me afastei Agora eu volto Arrependi Buscando o teu perdão Continue com seus olhos fechados E eu quero fazer uma oração sozinho agora por você Você não vai repetir esta oração Mas eu quero orar por você Por você que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra na minha vida Jesus eu te recebo Como meu Senhor e Salvador Ou você que estava afastado Dos caminhos dele E hoje volta Como pródigo Voltando para a casa do Pai Para que eu ore por você Eu peço um sinal Da sua parte E o sinal é que você Levante uma das suas mãos No seu lugar Sem constrangimento algum Levante bem alto A sua mão Você que hoje Toma Jesus Como seu Senhor e Salvador Ou você que estava afastado Desviado Volta os caminhos dele Levante bem alto a sua mão Pode levantar Eu quero ver a sua mão levantada Levante bem alto Eu preciso ver a sua mão Levante a sua mão Outros estão levantando as duas Levante Isso Agora Todo silêncio Eu vou pedir que todos vocês Que levantaram as mãos Deixem seus lugares Eu quero orar por vocês Aqui à frente Sem constrangimento algum Ninguém te ama mais do que ele Desça lá da segunda galeria Da primeira Aqui do Téreo Você que está aí Ao lado de alguém Traga-o agora Aqui à frente Enquanto vamos estar Cantando essa mesma música Deixe o seu lugar Este é o momento De Deus Para a sua vida Pode deixar o seu lugar Vem Seja um homem Uma mulher Um jovem Uma criança Deixe o seu lugar E vem Vem Esta é a hora de Deus Para a sua vida Esta é a hora Este é o momento Do céu Para a sua história Este é o momento Do céu Para você Vem Todo crente Que está aqui Olhe para a pessoa Que está ao seu lado Pergunte para ela Como está a sua vida Com Deus Como está a sua vida Com Deus Como está a sua vida Com Deus Vem 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 Renova em mim A canção do amor Por ti Jesus Vem Vem Leva-me de volta Vem 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 Faz-me de novo Vocês que estão aqui Fiquem em pé Cheguem aqui bem perto de mim Podem chegar Cheguem aqui bem pertinho Bem pertinho Pode chegar Cheguem mais perto Você que continua aí no seu lugar Sabendo que seu lugar não é aí Mas é aqui Enquanto os músicos vão ser trocados pela equipe agora do Vinícius Eu quero que você chegue aqui à frente Chegue aqui Esta é a hora de Deus para a sua vida Este é o momento dos céus para você Você que acha que não, minha hora ainda vai chegar Sua hora é agora Ninguém te ama mais do que ele Nesta noite você foi confrontado pelo amor dele João 3,16 Vamos falar juntos Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênio Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Mais vidas estão chegando Igreja, estenda as mãos agora Estenda as mãos Não importa que tenhamos passado do horário Isso não importa para a gente Porque a sua vida é mais preciosa do que qualquer outra coisa Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo Desligamos destas vidas todo o poder das trevas E ligamos cada uma delas com a tua vida Para que a partir de agora Possam viver como filhos Amados e queridos do Senhor Eu coloco, Pai, cada um desses corações No teu coração Para que vivam perdoados Restaurados A partir de hoje Que esses nomes estejam sendo escritos no livro da vida Em nome de Jesus Amém Olhe para mim No momento quando você disse Jesus entra na minha vida Ou você que estava afastado Disse eu volto aos teus caminhos Ele entrou Perdoou Zerou a sua história E agora tudo é novo Essa paz que você começa a experimentar Ela não vai terminar É algo que você vai começar a experimentar De uma forma muito, mas muito mais intensa E queremos agradecer E agora tudo é bonito Legenda Adriana Zanotto